Com vocês a história da Dona Leoa e a tempestade do Sr. Jabuti. Dona Leoa, certo dia, ao andar pela mata, encontrou o Sr. Jabuti, que todo sonolento andava vagarosamente em direção às montanhas, e perguntou com voz de deboche. Ha, 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 aonde vai assim tão apressado, Sr. Jabuti? E o Jabuti respondeu, vou para o alto da montanha mais alta, pois vem vindo aí um temporal, que vai alagar toda a mata. Dona Leoa, às gargalhadas, continuou a vagar pela floresta e dizia para os bichos com toda zombaria. Uhul, pois o Sr. Jabuti falou que a floresta vai alagar. Ele já se apressou em seu passo de tartaruga para chegar à montanha mais alta antes da tempestade. Vê se pode um céu limpo como esse dos últimos dias. Uma tempestade, uma chuva forte Depois ia Dona Leoa encontrar outro bicho e recomeçar a zombaria Por sua vez cada bicho que ouvia dava um sorriso amarelo Em respostas gargalhadas de Dona Leoa e se apressava em sair Passou aquela tarde, passou toda a noite e nada de tempestade ou chuva muito forte Na manhã seguinte Dona Leoa deixou sua toca para sua costumeira caminhada matinal Andou, andou pela mata e logo percebeu que alguma coisa estava errada Dona Leoa achou muito estranho pois não viu bichos nenhum A mata parecia uma mata fantasma Começou aquela correria no céu As nuvens branquinhas se apressavam em carreira Fugindo da ventania e das nuvens negras Enfurecidas que despontavam no horizonte e rapidinho o céu ficou negro Raios fatiaram aquele manto escuro Enquanto o trovão ralhava alto com toda aquela confusão Dona Leoa correu para sua toca pensando que lá estaria protegida Mas quando a chuva começou a cair mostrou que era mesmo uma chuva muito forte Uma tremenda tempestade que logo alagou a mata e inundou a toca da Dona Leoa Desesperada se pôs a nadar contra o rio que cobria a mata para chegar à montanha mais alta E quando conseguiu enfim subir lá encontrou toda a bicharada abrigada em uma grande toca nas pedras da montanha E claro foi cordialmente recebida pelo senhor Jabuti Enquanto os outros bichos caíam na gargalhada em ver a Dona Leoa toda encharcada Dona Leoa gargalhou do que o Jabuti falou Depois todos riram dela, ela de nada gostou Ha, 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 ho, 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 ela de nada gostou Ha, 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 ho, 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 ela de nada gostou Tchau